Oi, boa tarde. Desculpe. Bem-vindos a mais um webinar da Hiver. Esse software Helpdesk que a gente representa e tem hoje no nosso portafolho da Alphieiro. Bom dia, antes de começar eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Ivan Souza, faço parte do time da IT, da Alphieiro Informática. E hoje vamos estar conversando, falando um pouco mais sobre Hiver para administradores, como alcançar uma equipe produtiva. A ideia desse webinar é conhecer como para os administradores pode ser de grande utilidade essa ferramenta, o que a gente pode conseguir com a mesma. A gente vem fazendo uma série de vários webinars sobre a Hiver, fizemos um geral, e de cada parte dele. Então a gente hoje vai tratar esse assunto particular, que é como as ferramentas da Hiver podem ajudar o administrador no seu dia a dia. Quando a gente fala de administrador, a gente está falando sobre o líder do time, ou quem vai se encarregado desse time. Vou tocar uns pontos antes. A Hiver é um plugin que se instala no nosso Gmail. Então a integração é muito rápida, muito fácil também. E a ideia é trazer e trabalhar ele no nosso Share Inbox. O Share Inbox é um e-mail que não é de uma pessoa só, senão que está compartilhado por várias pessoas, que várias pessoas fazem parte dessa conta. Por exemplo, um suporte, arroba, um contato, arroba, um marketing, arroba. Então tem várias contas ali que a gente conhece, sabe, no nosso dia a dia, que podem trazer esse tipo de e-mail, um Share Inbox. Então a gente vai trabalhar sobre esse conceito. Por exemplo, aqui onde está meu nome, poderia ser como eu falo, um suporte, um marketing, um financeiro, um contato, arroba, sim. E o administrador, ele vai administrar esse time, trabalhar sobre esse Share Inbox, e passar adiante tarefas e demais. Então, por exemplo, vamos... Vamos seguir no caso que seja um suporte, arroba, sim. Então a gente vai ter diferentes visões desse Share Inbox. A primeira é a mine, que são as tarefas que eu recebi, que eu estou trabalhando, que eu peguei para eu resolver. Depois temos o time. Sim, na visão time eu vou ter todas as tarefas assinadas, quantas tarefas tem assinada a cada membro do meu time, ou seja, cada pessoa do meu time, com quantas tarefas está trabalhando, e eu também vou poder ver também o workload dessa pessoa. Por exemplo, no meu caso, eu tenho três tarefas assinadas, e a três no estado open. Dentro do que é a Hiver, a gente tem três estados, open, pending, and close. Open são as tarefas em aberto. Pending, as tarefas onde a gente enviou uma resposta, estamos esperando uma resposta de parte do cliente, e close quando a tarefa está finalizada. Depois vamos ter um assign, ou tarefa sem assinar. Eu posso assinar as minhas tarefas diretamente daqui, sem necessidade de abrir ela mesma, posso selecionar e adicionar essa tarefa a alguém do meu time, ou colocar uma tag, ou mudar o status da mesma. Isso de forma rápida, mas entrando na tarefa, eu também vou poder ter outras opções. Ali vocês viram que eu podia adicionar uma tag, dentro da Hiver a gente pode criar várias tags, com o significado que a gente procurar para etiquetar mesmo as nossas tarefas. Então, ali vimos como assinar rapidamente uma tarefa, mas dentro da tarefa eu também posso assinar. Posso ir aqui em assinar e escolher, mudar o estado, adicionar também uma tag. E aqui também tem um chat de notas, que é só para quem faz parte desse sharing box, quem está relacionado com esse sharing box. Então, por exemplo, se isso é o e-mail que entrou em uma tarefa de um cliente, eu vou poder conversar com o meu time, de forma interna, sem ninguém saber, é um chat que só os membros do sharing box vão poder utilizar, e a gente vai poder trabalhar. Aqui, posso chamar alguém do meu time, colocar uma nota, compartilhar um arquivo, compartilhar um arquivo, então vou ter todas essas opções disponíveis aqui no chat. E como eu disse, é um chat interno entre os membros do time. Depois, outras questões para o administrador, por exemplo, para a organização, um label, sim, a gente vai ter labels e sub-labels, ou seja, aqui dentro do label, por exemplo, eu tenho o teste, que aqui vou ter teste 2, dentro do mesmo. Eu vou também poder compartilhar as conversações, se eu quiser, tanto internamente como externamente, nenhuma pessoa que eu compartilhar uma tarefa, vai poder fazer uma modificação dentro da mesma, salvo que seja a partir do sharing box. Também interessante para o administrador, começar a seguir a tarefa, o que vai trazer ele para essa visão, e qualquer coisa que acontecer com uma tarefa, eu vou receber uma notificação aqui, na Hiver Notifications. Então, o importante também, ali para o administrador, por exemplo, se uma tarefa está com uma prioridade alta, ou uma tarefa está chamando essa atenção, posso passar a seguir a mesma, e vou poder receber qualquer modificação, notificação, que aconteça com a mesma. Depois eu vou poder fazer um resumo da minha tarefa. Posso clicar aqui, em Summarize Conversation, e fazer um resumo da mesma. Então também, se eu quero guardar alguma nota, ter um pouco do que aconteceu em toda essa tarefa, vou poder fazer isso de forma rápida. Então, essas são algumas opções que tem dentro do que é o administrador do time, como vai ser o meu dia a dia, eu vou assinar as tarefas, para quem faz parte do meu time, escolher quem vai fazer que tarefa, e ir acompanhando realmente, ali fora as tarefas, que eu trabalho também. Então vamos ter essas diferentes visões. Se tem alguma visão, que como a gente pode ver, tem umas pré-determinadas, aqui, a gente pode também criar a nossa visão, ali, com tags, o estado, a gente pode criar uma visão diferente, procurando com as questões que a gente esteja procurando ver rapidamente, então também podemos criar nossas próprias visões. vou passar para o que é o Analytics, que é uma ferramenta muito poderosa dentro da Hiver, que para o administrador vai ser de grande utilidade, porque vai trazer ali, muito de como o nosso time está trabalhando, as questões do dia a dia, a carga, o peso também que está levando cada um deles. Dentro do Analytics, eu vou ter várias visões, eu vou ter, nas conversações, todas as tarefas que estão, quantos temos ativas, eu posso analisar, e ver, bom, que conversação está ativa, para quem foi assinada, qual o estado, e demais, posso agrupar por estado, por assinamento, para quem está assinada, por tag, sim, também vou ter por usuários, então dentro do meu sharing box, eu consigo ver, quem faz parte do meu time, e ver também, como está trabalhando essa pessoa, no seu dia a dia, sim, por exemplo, eu posso entrar aqui, e vai ver, quantas conversações ele tem, ou quantas tarefas ele tem assinada, quantos e-mails ele enviou, qual a performance, ou quantas respostas, ou quanto tempo ele demora, em responder por primeira vez, aqui começa uma análise, do comportamento no dia a dia, ou seja, qual o tempo de resposta, da primeira resposta, com o cliente, qual o tempo de resposta, o primeiro tempo de resposta, ou seja, quanto demora em responder normalmente, qual o tempo de resolução, e aqui a gente, vê uma coisa muito interessante, que é o SCAT, ele pode ser colocado, de forma automática, em cada resposta, ou pode ser colocado, de forma anual, ou anulado, no caso, a gente é um, perguntas, de atendimento, se o cliente, acha que foi um bom atendimento, foi um atendimento médio, ou foi um atendimento ruim, a gente pode testar a resposta, da parte do cliente, isso também vai nos trazer, uma porcentagem, a gente poderia saber aqui, por exemplo, quanto, esse usuário tem, de satisfeitos, de ok, e de não satisfeitos, a gente pode ver, por tag também, então, eu falei no começo, que a gente pode criar tags, para tudo, a gente pode criar tags, com o nome do nosso cliente, para se referir também, a um tipo de situação, por exemplo, eu tenho criado uma tag, que se chama urgente, é uma tag, para usar em casos, onde ali tem, tem uma questão, que o caso, está sendo, tem mais dificuldade, ou está, atrapalhado, ou está difícil resolver, então, vou utilizar essa tag urgente, que requer minha atenção, que requer a atenção do time, se eu criei uma tag, desse tipo, eu espero, um tipo de resposta rápido, por exemplo, para as tarefas, que tem essa tag, o tempo de resolução, por ser um caso demorado, talvez, não seja mais pequeno, mas, se eu espero, resolução rápida dos mesmos, então, eu posso ver por tags, posso entrar na tag urgente, e ver, quantas tarefas, tem com essa tag, quantas são novas, quantas foram resolvidas, o tempo de resposta, o primeiro tempo de resposta, para esse tipo de tarefas, o tempo de resposta promédio, o tempo de resolução, e também, o SCAT, nesse tipo, de tarefas, onde tem a tag urgente, também posso ver por contatos, talvez, ali, tem uma empresa, que eu presto meus serviços, que requer mais minha atenção, talvez, algum contato, diferente, que eu quero ver, como é nosso tempo, o nosso serviço, com essa empresa, então, também, posso entrar por empresa, ou por contato, os contatos, ficam guardados, depois da gente, receber o e-mail, ou uma tarefa, de parte dessa pessoa, a gente pode, editar, fazer a edição, do contato, nome, número, e-mail, todo o contato editável, e eu posso ver, por contato, ou por exemplo, por companhia, e dizer, bom, quero ver, com, essa companhia, qual o nosso tempo de resposta, nosso tempo de resolução, nossa primeira resposta, quantas, quantos tickets, ou quantas tarefas, a gente resolveu, quantas conversações, tem ativas, o SCAT, então, eu vou conseguir ver, realmente, toda a informação, com esses, contatos, já seja, um contato particular, ou uma companhia, depois, vamos ter, o SCAT, aqui, como eu disse, pode ser anulado, não, a gente pode usar, não, mas se a gente utilizar, vamos ter, no total, para o time, por pessoa, quantos satisfeitos, ok, não satisfeitos, e também, posso fazer por porcentagem, ou não, e também, pelo time em si, sim, quantos satisfeitos, tem o time, quantos ok, quantos não satisfeitos, então, também vou ter um geral, do time, para analisar, também vou ter um geral, do time, para trabalhar, não só individualmente, o que vai me dar, muitas ideias, como a gente, conseguiu ver ali, individualmente, em geral, de como, meu time, está trabalhando, sim, se a gente, está tendo, um bom tempo de resposta, um bom tempo de resolução, também, se está carregado, o time ou não, como a gente, pode ver, a gente pode ver, quantas tarefas, tem cada parte, do nosso time, então, uma pessoa, com muitas tarefas, talvez, acaba se atrapalhando, então, administração, no time em si, vai acontecer, acontecer muito melhor, com a Hiver, porque a gente, vai ter mais controle, sobre o que está acontecendo, com o nosso time, entender mais, também, do que eles estão fazendo, do dia a dia deles, para, administrar, ajudar, tirar, também, um pouco do peso, das tarefas, e ver, também, como está sendo recebido, o nosso atendimento, por exemplo, com a SCAT, a gente consegue ver, os satisfeitos, os ok, e demais, se tem algum report, dos que a gente viu, que, não tem a informação, que a gente precisa, a gente pode criar um, sim, por exemplo, para novas conversações, assinadas em van, com estado open, com o cliente 1, de tag, sim, então, posso criar, é, reportes ali, é, totalmente, customizados, eu posso, é, baixar, fazer download, de todos, os reportes, que a gente viu, então, também, posso guardar, em PDF ali, por exemplo, todos, os reportes, que a gente viu, sim, bom, aqui, para finalizar, duas coisinhas, o e-mail templates, são e-mails, é, que a gente pode, criar, e compartilhar, com todo o time, então, ali, respostas, que a gente pode, carregar automaticamente, mais rápido, é, ou de fechamento, é, por exemplo, o e-mail, quando a gente vai, fechar uma tarefa, é, finalizar, então, a gente pode ter, respostas compartilhadas, por todo um time, o administrador, vai poder, é, adicionar, criar, e compartilhar, as mesmas, é, então, dentro do que são, é, ali, as opções, a gente viu, que a gente pode, acimar, é, distribuir, o trabalho, é, é, saber, como está trabalhando, nosso time, o tempo de resposta, e mais, entender, também, melhor, o nosso dia a dia, tanto, é, se for uma performance, a gente, boa, para a gente, procurar coisas, para melhorar, se for uma performance, ruim, a gente conseguir, trabalhar em cima disso, e melhorar, porque a gente vai ter, a informação, de onde a gente está, talvez, errando, por exemplo, se a gente tem, um bom atendimento, mas, talvez, se a gente utilizar, o SCAT, e não ter, é, bastante, é, satisfaio, ok, então, quer dizer, talvez, que, que o nosso atendimento, ali, como a gente se refere, com o cliente, não é bom, que a gente precisa, melhorar isso, então, os e-mail templates, ajudam, ajudam muito nisso, porque a gente, já usa, respostas, é, prontas, não precisa estar, escrevendo, um e-mail, a mão, cada vez, que vai responder, o que mantém, ali, um padrão, para a resposta, sim, então, é, várias ferramentas, e essas ferramentas, é, fora de tudo, que a gente viu, é, a ideia do Helpdesk, é ter, todos, os canais de comunicação, então, a Hiver também, é, é compatível com o WhatsApp, com o chat, do nosso site, é, na nossa página web, então, também, a gente pode adicionar, e trabalhar com o nosso WhatsApp, com a nossa página, tudo dentro do mesmo lugar, sem sair do nosso e-mail, então, o controle, é, total, dos nossos canais de comunicação, do nosso time, vai estar embaixo, na mão do administrador, vou deixar de compartilhar, na minha tela, e, abrimos para perguntas. e aí, Bom, vemos que não temos perguntas, assim que me resta compartilhar nossos canais de comunicação. Vou compartilhar minha tela uma vez mais. Pode nos inscrever a ventas.com, qualquer dúvida, pergunta, questão, estamos mais que disponíveis para responder. Também a nossa página, o nosso site é ofiroinformatica.com, ali vocês podem encontrar informação da Hyver, sobre outros pontos que a Hyver pode ajudar. E fora a Hyver, outros produtos que a gente trabalha, outros softwares que a gente trabalha aqui na Ofiro. Vocês vão poder achar informação sobre os mesmos. Também o nosso canal do YouTube, a Ofiro Informática, onde vai ter essa apresentação. As outras apresentações da Hyver que eu falava no começo, de cada área, cada setor do produto. Assim como apresentações de outros softwares que a gente trabalha na Ofiro. E o nosso Facebook, a Ofiro Informática, com informação sobre a Hyver e outros produtos. Então, só vou repetir uma vez mais, ventas.com, qualquer dúvida, pergunta, questão, estamos ali para responder e ajudar vocês. Então, deixo de compartilhar minha tela. E resta agradecer, muito obrigado a todo mundo por comparecer a esse webinar da Hyver. Espero que esteja muito bem e tenha um bom final de tarde. Muito obrigado.